Eu vou falar, gente, sobre a suspensão do Bolsa Família para algumas pessoas. O governo federal fez um pente fino. Aí eu vou chamar ao vivo o repórter Wesley Santos, que está lá no interior do Estado, e vai explicar por quê e como é que as pessoas que tiveram o benefício suspenso, Wesley, devem proceder. Eu estou falando do Estado todo, né? Bom dia para você, meu amigo. É isso mesmo, Rodrigo. Muito bom dia para você, bom dia a todos. Olha, grande parte desses números aí, esses benefícios foram suspensos porque não atualizaram o cadastro. Agora, uma tarefa muito simples, rapaz, para dizer realmente como proceder diante dessa situação, da sensação do Bolsa Família. Eu estou aqui com a Taciana Lima, coordenadora do Cade Único aqui de Caruaru. Taciana, muito obrigado pela sua participação. O que fazer agora? Ainda dá para recuperar o Bolsa Família se o cadastro, por exemplo, estava desatualizado e a pessoa se encaixa ainda nos critérios? Bom dia, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Sim, essas famílias, é necessário manter esses seus cadastros atualizados, não é isso? Qualquer mudança na realidade da família, esse cadastro deve ser atualizado com a realidade, com a real situação da família, para poder, assim, a família manter o benefício do Bolsa Família, que é o mais conhecido dentro da base do cadastro único, não é isso? Logo em seguida, a gente também tem a tarifa social de energia, onde também parte da base do cadastro único e precisa estar com esse cadastro atualizado, né? Porém, cada programa desse tem suas regras específicas, né? Para poder ser contemplada a família. Então, a partir dessa atualização, se a família aí não está mais recebendo o benefício, se ficou aí dentro do perfil que cada programa exige, daí a família espera a contemplação por parte do governo federal, para, assim, voltar a receber novamente o benefício qual a família tem a direito. E fazendo esse caso para atualizar, só procurar o CRAS? Sim, pode estar procurando, né, os CRAS aí, de todo o município, né, que tem espalhado, com toda a documentação original da pessoa que é o responsável pelo cadastro, que a gente chama responsável pela unidade familiar, como de todos os integrantes que fazem parte daquela composição e daí passando todas as informações na hora da entrevista para seu cadastro ficar atualizado.